Música 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 Olá, gente! Começando mais um dia todo dia! Onde estamos hoje, Daniel? No restaurante japonês. A gente veio meu pai de fazer gente para comer aqui no restaurante. Dizeram vim para o restaurante comer. Eu pego muita comida quando eu vim no restaurante japonês. Está descalço brincando com o vovô. Aqui, ô! Olha que charmoso! Mas tem um calãozinho! Ai, que lindo! Caiu o gorro, o gorro! Que charmoso que você tá! Ah, você veio o cardápio agora? Tá bom então, né? Passou. O charme acabou. Já tá de noite por aqui, estamos fazendo a janta, que é, meu bem? Qual que é o menu de hoje? Tá fazendo carete. Super comida por dia de noite, né? Super gelado. Lá fora tá aquele tempo, agora tá de noite, né? Mas tava aquele tempo assim, branco, que você olha, você quase não vê os prédios, estão nublado. Bom, eu tô fritando o frango, vai ser carente de frango. E o Dani está? Cascando a cenoura. E ali já tem o que que é? Batata? E mandioca. Mandioca só? Já tem mandioca cortadinha, pronta. Mas vou colocar batata também. Batata, mandioca e cenoura. Então são três legumes e mais o frango, que a gente vai fazer o care. A gente já mostrou esse care algumas vezes, mas vamos mostrar mais uma vez então. Vou continuar fritando minha carnita aqui, enquanto ele corta. Não sei como passei minha vida toda assim, esse negocinho assim, viu? Eu sei que é um simples, né? Que você encontra em qualquer lugar. Mas faz pouco tempo que ele comprou e comecei a usar e vi que é mágico. Olha isso. É muito prático, ele tira bem um pouquinho da casca, não tira assim, excesso. E descasca super fácil. Ele descascava na faca, imagina o trabalho que era, né? Agora onde eu comprei? Boa pergunta. Qual que lojinha tem? Comprei na Daiso talvez, mas tem pra comprar assim em loja que tem, sabe, tipo Etna, tem produto de cozinha. Lojinha até mais baratinha também, acho que você costuma ter essas lojinhas com coisas made in China. Mas eu acho que eu comprei na Daiso. O Fefe vai ajudar a cozinhar também. Vamos lá, põe todos, todos. Vamos botar todos. Isso aqui, ó. Isso, já tá ajudando bastante. Só que o contrário, né, filho? Põe aqui dentro. Isso. Vai botando a cenoura. Isso, filho. Muito bem. Ó, mamãe vai colocar o que você botou aqui dentro, tá? Você que me deu, tá? Ó, põe mais. Preciso de mais. Isso mesmo. Preciso de mais. A batata também, viu? Vamos botar a batata também, ó. Todos. É batata. É cenoura. Batata é a que cor que ela é, filho? Amarela? Amarelo? Pera aí agora, deixa eu botar na panela, ó. Agora põe mais. Esse potinho, claro que não precisa, né? Mas é só pro Fefe ajudar um pouco. Ele tá meio chorando, aí ele ajuda e fica quietinho, brincando. Muito bem! Toca aqui. Yeah! Isso aí! Comemora! Muito bem, muito bem. O que? Põe água no bem pra fazer o caldo. E pra cozinhar, né? E pra cozinhar. Acabou. Acabou, Fefe? Ó, vou botar aqui, hein, ó. Filho. Ó. Eu tinha que... Mais? É muito, né? Mas... Ficou F. Ficou mais mandioca que frango. Mas tudo bem, gente. Mandioca é muito bom. O pó que vai dar o... Vai dar o... É o carinho em si, né? A gente comprou onde vai dar isso. É baratinho, acho que foi... Que é 10 reais. Acho que nem isso. Acho que ele é bem fraquinho, ó. Tá no nível 1. De 6. De pimenta. Então... Vai ser bem... Bem de leve. Porque tem uns que são bem apimentados, né? Apimentado é gostoso, né? Lembra no frio? É. Mas o quê? Deve ser gostoso também. Aí vem os tabletinhos aqui, que você vai colocar o quê? Um ou dois? Vai colocar todos. Nossa. Aqui ele vai colocar na água daqui a pouco. Quando você coloca? Acho que tem que cozinhar um pouquinho. Acho que você não pode deixar algum tempo no fogo, né? Isso daqui. Só quando estiver quase pronto. Tá. Você coloca a mistura e já pode comer. Meu... Meu feio, né? Ah, eu achei que eram... São quatro... Eu achei que eram quatro, mas é um só. Um tabletão. É feio, mas é gostoso, viu gente? Esse vídeo aqui no canal, que eu mostrei algumas mudanças que eu fiz no quarto do Fefe. Que foi, na verdade, pouca coisa. Essa cômoda ficava aqui, quando o Fefe era menorzinho. E ali tinha a poltrona de amamentação. Que eu mal usei pra amamentar, mas a gente usou pra fazer as fotos de 0 a 1 ano do Fefe. São aquelas fotos fofas. Pra quem não viu, olha lá no meu Instagram. Hashtag mesversário do Fefe. Coloca a hashtag no Instagram pra vocês verem. E aí o Fefe ganhou de aniversário essa cadeirinha. Aí eu comprei a mesinha e a gente colocou aqui, pra ser um lugarzinho de atividade pra ele. Então ele brinca de massinha, brinca de desenhar, brinca de pintar. Tudo aqui nessa mesinha. E agora a gente quer fazer mais uma mudança que o Fefe vai fazer dois anos logo mais. Que é abrir essa parte aqui do berço. Não sei se vai dar certo. Pra que o berço vire tipo uma caminha, sabe? O Dani vai fazer isso agora. Que é a ideia que o Fefe possa subir e descer por conta própria. Que eu não sei se é uma boa ideia, né? A gente vai fazer o teste, né? A gente vai fazer o teste também. Mas pode funcionar assim. Porque ele não precisa ficar chamando a gente quando acorda, né? É, não que ele vai... Com o sono ele vem sozinho. É, não que ele vai acordar e vai fazer o café dele e vai ligar a TV. Mas pelo menos assim, ele de repente um dia ele desce. Vai pra nossa cama, ele tá lá com a gente. E a minha preocupação é só que ele começa a querer sair da cama. Primeiro não, só que é uma prisãozinha, né? Você colocou o nenê pra dormir ali, tem que ir dormindo. Não dá pra sair. Então eu tô com essa... com esse medo. Que ele confunda um pouco as coisas e começa a fazer muita bagunça pra dormir. Mas, vamos ver. Vai virar cama de mocinho. E é isso. Esse berço ele tem aquela possibilidade de ser redondinho, como ele era no começo. Depois o Dani ele ampliou, colocou essa parte, né? Aí você troca o colchão. E agora o terceiro passo dele é transformar em cama. Tirando essa parte daqui. Vou mostrar. Vai abrir, filho. E se vocês não deram joinha ainda, tem aqui um gatinho. bem gordo, gostoso. Que é o chip. Né? É hora do joinha, galera. É. Como é que o gatinho faz? Ixi. Fica bunda na cara do meu filho. Não põe a bunda nas pessoas? Não põe essa bunda nas pessoas, por favor? Minha. 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 Como vai ficar essa parte aqui e aquela de lá, eu acho que o Fife não vai cair. Também tem esse problema, né? Ele não se mexe muito durante a noite. Só quando ele tá na nossa cama. Música Música Muitas emoções aqui. A gente achou que era fácil, mas tá faltando alguma peça. Não, faltando os parafusos. Então, a gente tá... A gente não, né? Só tô observando enquanto o marido faz tudo. A gente tem que parafusar esse aqui agora. Que é pra não soltar, ó. Isso aqui fica presinho aqui e aí o Fife pode usar como cama. Ai, vai ficar tão lindo. Música Ele adora esse lençol, porque tem várias coisinhas para ele encontrar. Ele gosta de encontrar o sol, o dinossauro, etc. Vem ver sua cama, Fife. Vem. Aqui, ó. Você ganhou uma cama. Não é mais bebezinho, filho. Uau. Pode subir. Pode subir. Isso. Muito bem. Ó, coloca seu travesseiro aí. Tó. Tó seu travesseiro. Filho. Põe aí seu travesseiro. Vamos pôr a cobra? Você já vai andar? A cobra. Ai, socorro! É o rabo da cobra. Suas cobertas. Cadê esse macaco? Macaco. Que legal, Fernanda. Macaco. Então, esse macaco do Fife. Cobra. A gente vai deixar a cobra enquanto aqui. Eu sei que o Fife não cair, né? Então vamos fazer uma nana. Finge que tá nanando, ó. Como que você anda? Eu, moleque. Não, não morde o macaco. Pronto. É isso. Mais um passo. Um menino cada vez maior. Em breve, não vai ser mais um bebê. Tenta e dorme. Tenta e dorme. Mostra como você dorme. Deixa eu ver se você tá roncando. Não tá roncando? Para de morder. Como que ronca? Como ronca? Como ronca? Esqueceu de roncar. Que legal essa cama, hein, filho? Essa história de mudança no quarto. Para criança, né? Que tá ficando maior. Vai fazer dois anos agora. Tem uma coisa também que eu fiz. Já faz uns meses. Não sei quantos faz. Mas que seria a parte disso. Que foi trazer os livros para cá, né? Porque os livros antes ficavam lá no alto. E começando ali, inclusive, aumentou bem agora. Ele ama. Então fica aqui dentro. Ele consegue abrir a hora que ele quer mexer. A gente também fez a troca do piso. Tem vlog gravado mostrando isso. Então agora é um piso bem legal para ele brincar. Aí eu consegui colocar esse tapete. Porque antes era carpete. Aí tem uns brinquedos que ficaram aqui no chão. Que não tinha antes. E ali tá bagunçado. Mas eu vou arrumar em breve. Algum dia. E aquela parte ali ficou meio perdida. Porque o Fife não alcança. Então ele pede para a gente as coisas que tem ali. Mas virou assim um enfeite que também não faz muito sentido agora. No quarto dele de menininho. Inclusive essa mesinha também. Ela é uma mesinha de apoio para a poltrona de amamentação. E ela tá, tipo, completamente perdida. E ela não faz sentido. Porque ele não mexe nela. A gente colocou um aparelho da NET ali. E um umidificador de ar. Mas seria só o abajur. Que a gente não usa. Então tem essas coisas assim para mudar. Então não tem jeito. Acho que você faz o quarto para o bebê, né? Para o que você precisa. Vamos ver se ele vai subir sozinho. E aí quando a criança começa a andar sozinha. Fazer as coisas dela. Ela subiu. É por isso que eu queria. Essa é a ideia. Que ele suba e desça como ele quiser. Então quando a criança vai crescendo. Você vai fazendo alterações mesmo. Vai mudando. Faz parte. Que isso, filho? Cadê essa caixa? Ele tá com sono. Porque ele não cochilou hoje. Então ele tá meio bobo. Ele geralmente é mais... Ele responde mais quando eu converso. Agora eu acho que o próximo passo daqui. Seria tirar esse imóvel. Porque esse imóvel ocupa muito espaço. E ele é um imóvel que a gente usa muito para trocar a fralda do Fifi. Mas como tem a cama. Talvez eu consiga trocar a fralda dele e a roupa dele na cama. Não sei. E aí as coisas que estão aqui. A gente precisa fazer umas alterações no armário dele. Porque o armário dele é péssimo. É um armário que tipo... Tá com umas roupas do Dani ainda. Tá ruim assim. Ele não tem prateleira. Ele não tem gaveta. É um armário ruim. Por dentro ele é feito mal feito. Ele já estava aqui quando a gente mudou. E quando eu consegui colocar as coisas da cômoda para cá. É... Daí eu consigo... A gente consegue tirar a cômoda. Porque a cômoda tá atrapalhando. Dá para colocar muito brinquedo aqui. Muita coisa para ele. O Dani comprou um armário para as coisas dele. Que vai chegar acho que essa semana. Daí eu mostro aqui em vlog para vocês. Então não percam. Que vocês já sabem. Que o Veda aqui no canal é assim. É uma novelinha. Cada dia completa o outro. Conta uma coisa do dia anterior. Se você perdeu inclusive os anteriores. Volta aí no canal que você vai encontrar mais vlogs. Cara, é pronto. Está com um cheirinho muito gostoso. E olha a cor que ficou. Com aquele... Com aquele tablete. Hum... É isso. Quer dar um recado? Boa janta a todos. Quem vai comer agora. Quem não vai comer agora. Aproveita e compra. E repete. Depois conta para a gente. Se comer o karei. Vou dar tchau para vocês. Aproveitar a coisa que está aqui. E tchau também. Lembra bem. Tchau, tchau gente. Boa janta. Aliás, vocês estão servidos? A gente bem que gostaria de dividir. Mas não tem como. Nem tem como. Eu gostaria de mandar o cheirinho para o pessoal sentir. Que é muito gostoso. É. Um beijo para vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.